Bom dia, bom dia pessoal, esse aqui é o trânsito de Macaé pela manhã, linha azul Macaé. Esse horário é muito movimentado, aqui é um tour no ponto de ônibus esperando a van escolar. Mãe, eu quero falar para os meus seguidores, seguem minha bio. Seguidores, seguem minha bio lá, escrevam no canal, deixa eu te falar. Ele está aqui, aí vocês olham para baixo, viram assim e veem o trânsito. Deixa o sininho, aí você aperta no sininho, você escolhe um sininho que não está partido assim com o negocinho. Também tem outro nas portas. E também tem outro que você não pode apertar, também tem um negócio assim. Você aperta o sininho que não está partido assim com o negocinho.